Presta atenção porque o recado agora é muito importante. Eu estou aqui para te falar de uma empresa séria, honesta e competente que é a Demilar. E para isso eu trouxe o André aqui. André, quanto tempo a Demilar em Joinville? A Demilar está há mais de 20 anos no mercado nacional e em Joinville há mais de 5 já. Hoje, em Santa Catarina, é um sucesso porque não é só Joinville. Está praticamente em todo o estado. Certo. E qual é o perfil dos investidores, dos clientes da Demilar? Bom, tem muita gente hoje fazendo consórcio com a finalidade de locação. A pessoa entra no consórcio, fica pagando as parcelas mensais. A partir do mês que é contemplado, loca esse imóvel e com o valor da locação passa a pagar as parcelas. Então o imóvel acaba saindo só aquelas parcelas que ele pagou antes de ser contemplado. Acaba sendo um negócio super interessante. Tem uma coisa que o pessoal de casa quer saber. Você acabou de falar em parcelas agora, né? Qual é o valor da parcela? A partir de R$195,00 você pode fazer um consórcio de Demilar. Então, todo mundo pode. É um produto super acessível. Tá, agora vou te botar na saia justa aqui, tá? Vai, fala. Quem precisa fazer, quem precisa do imóvel na hora e não tem o dinheiro para dar o lance, como é que funciona? Essa é a principal pergunta que eu acho quando se fala em consórcio, né? Olha, eu tenho pressa, tem muita gente que vem aqui e fala, olha, eu quero reformar meu imóvel na semana que vem, no mês que vem e não tenho capital para lance. Existem consórcios aqui na Demilar que você pode dar de lance o que você precisar. Então, exemplo, tem gente que vem até aqui, faz um consórcio de 200, de 300 mil e verifica lá, eu quero dar 200 mil então de lance porque eu preciso do crédito mais rápido. Você pode dar esse lance descontando do teu crédito, isso antecipa muita contemplação e acaba tendo dinheiro rápido. Então, tem muita gente que pensa, é só para quem pode esperar muito tempo? Não, você pode adiantar a tua contemplação com o lance e isso funciona muito bem. E, por exemplo, as pessoas já estão pagando um consórcio, pode usar o FGTS para dar lance? Pode, pode sim, depende das normas da caixa também, ou seja, se a pessoa tiver um outro imóvel na mesma cidade, fica complicado. Certo. Não tem que fazer isso, a gente tem que obedecer o conceito do curador da caixa. Agora, você pode sim dar o teu lance com o FGTS e além disso, outra dúvida bem pertinente. Tem pessoas que não acreditam que podem utilizar o FGTS para bater as parcelas depois de contemplado. Certo. E pode, pode. Se você não tem outro imóvel e está ok dentro do regulamento da caixa, você pode sim utilizar do FGTS para bater as demais parcelas da tua dívida junto ao consórcio. Depois de contemplado. Eu tirei ele para Cristo, hoje eu vou te fazer mais uma pergunta e botar nessa aí a justa. Pode fazer. Quem quer, por exemplo, eu tenho um financiamento, eu posso quitar isso com o consórcio? Isso foi uma normativa de lei agora, da Lemos, em 1795. Certo. Então, se hoje você tem um financiamento, e os juros são absurdos no financiamento, você tem condição de fazer o consórcio, contemplar e com esse valor do teu crédito, que tal o teu financiamento? Ou seja, você barateia os juros em muito. Porque consórcio, você sabe, não tem juros. É verdade. É só a taxa de administração. Então, num período integral de 200 meses, a tua taxa fica perto de 19,5% nos 200 meses. É muito barato comparado a um financiamento que chega, às vezes, a 10% ao ano. O nosso é 19,5%. O nosso é 19,5%.